Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, mentora, e no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre errar, mas tentar errar do jeito certo. O erro, a falha, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, tanto na vida em geral, como a gente diz, como nas organizações. Mas hoje existe um discurso de algumas empresas que falam que o erro deve ser percebido de uma forma diferente. Tem uma expressão, tipo, fale rápido, quebre algumas coisas atribuídas ao Vale do Silício. Mas como é que é isso, né? Como é que é errar quando a gente é recompensado por desempenho? Como é que essa tolerância continua, assim, fazendo sentido na carreira organizacional? A tolerância ou erro continua sendo um tabu, além de gerar a sensação muito grande de desconforto, tipo, será? Cara, estou sendo pago para errar? Mas existe um novo conceito que a Amy Edmondson trouxe no seu livro Failure, The Right Kind of Wrong. Não existe em português ainda, então eu traduziria para fracasso, falhas, o jeito certo do errado. Ela fala sobre o fracasso, como ele deve ser visto e gerenciado, e de forma que ele possa ser benéfico. Como se a gente estivesse pensando assim, qual é o tipo certo de errar? Para quem não conhece a Amy, ela é uma professora de Harvard que desenvolveu e difundiu o conceito da segurança psicológica. Para a Amy, o ambiente de trabalho psicologicamente seguro é aquele onde você tem a crença compartilhada, onde todo mundo percebe isso, de que aqui é um espaço seguro para se assumir um risco interpessoal. Por exemplo, é um ambiente onde você pode errar, pedir ajuda, dizer, né, eu errei sem ter que esconder esse erro. E as pessoas não se sentem ameaçadas por esses comportamentos. Então, por aproximação, um ambiente psicologicamente seguro é um ambiente de aprendizado, né, aprendizado constante, ou o que a gente chama em inglês de Learning Environment. No mundo atual, onde tudo é mais complexo, é importante a gente conceituar e distinguir os conceitos de falha e de erro. Para o português é um pouco difícil, né, a gente às vezes entender as nuances da língua. Então, na minha explicação, eu vou sempre usar a referência da expressão em inglês e uma tradução aproximada para facilitar o entendimento, mas não perder a referência ao conceito original do que ela fala para quem quiser se aprofundar no tempo. Failure, ou fracasso, ou falha, é todo um evento ou um resultado que não saiu conforme você queria, saiu do jeito que você não queria que acontecesse. Um tipo de falha é o erro, que é mistake em inglês. Mas nesse caso, o mistake é algo que você fez errado quando existe um jeito certo de fazer. Tipo, você fez uma comida e não botou o ingrediente. Você não usou um EPI, o equipamento de segurança, quando você estava fazendo um procedimento. Isso é um erro, mas existem falhas ou fracassos que acontecem no território do desconhecido. Um projeto novo, a primeira vez que você opera um equipamento, novos produtos. É como se você fosse um inventor tentando uma fórmula mágica, uma nova descoberta. Quando não funciona da primeira vez, não é um erro. É parte do processo de chegar à solução. É parte do processo de aprender e conseguir inovar. Mesmo com erros, alguns que não afetam tanto o resultado final e devem ser elevados, principalmente aqueles que você consegue corrigir a tempo, ou que estão tão pequenininhos, que não afetam o todo. É o caso da redundância, quando a gente tem um processo segurando o outro, ou pequenas variações em relação ao padrão, que você tem essa variação ali de chegar ao resultado aproximado. A importância dessa discussão é como você reage a cada um dos erros e como isso influencia a forma que você se sente e como você gerencia a você e os outros. Vamos usar esses conceitos e pensar. Se a gente está num território novo e há uma falha, essa é uma falha boa. Ela é desejada, porque ela vai gerar aprendizado e vai nos aproximar do resultado que a gente quer. Um outro lado é quando o erro acontece por uma falta de treinamento, falta de controle, falta de processos. Esses são os erros que a gente tem que combater e evitar. É o erro ruim. É o erro de quando você não parece que deu atenção necessária ao projeto. A Amy mostra no livro três arquétipos de falha e fracasso. O que ela chama de básico, o complexo e o inteligente. Os erros básicos são aquelas falhas que são previsíveis em operações, né? Ou seja, você conhece o contexto, conhece a forma certa de fazer, sabe como fazer e por um deslize você erra. A segunda categoria é a de falhas complexas. Em sistemas complexos, com alto grau de dificuldade, é normal se cometer erros. Eu fiquei pensando em como explicar isso. É uma metáfora que eu pensei na ginástica artística, por exemplo. Quando você vai fazer um exercício de grau de dificuldade 1, a tua chance de erra é muito menor. Mas se você for fazer um exercício com grau de dificuldade 6, algum erro é inspirado desse processo. E isso vale para as organizações também. E essa complexidade pode ser dada por precisão, né? Necessidade de precisão, o número de pessoas envolvidas e outras variáveis. Agora, as falhas inteligentes são aquelas caracterizadas pelo novo. São as inovações, novos produtos, fronteiras inexploradas. Para a gente identificar, vamos olhar para os atributos, né? Então, primeiro, tem que ocorrer em um novo território, uma área inexplorada, uma área que você não conhece. Ele tem que ser direcionada por oportunidade. Ou seja, formas novas de você aprender a solucionar um problema, criar uma solução. Ele tem que ter a possibilidade de acontecer prevista já anteriormente, né? Você sabe que tem risco de acontecer. Ah, se a gente fizer isso, pode acontecer isso. E a gente precisa. Ele tem que ser o menor possível. E é óbvio que é relativo, depende do tamanho do seu projeto. E tem que gerar aprendizado. Aqui, a gente tem que entender a diferença. Se a gente ficar com medo de errar, não tem espaço para fazer algo novo, nem fazer algo diferente. A gente vai seguir apenas aqueles mesmos caminhos traçados, fazendo a coisa e melhorando a técnica em cima. Daquela inovação constante de melhoria de processo. Como as mudanças que acontecem no mundo todo, agora, o tempo todo, muitas áreas que a gente não conhece, muitas oportunidades para se aproveitar. Como é que a sua empresa trabalha com o erro? Que características pessoais você tem que tornam mais fácil ou mais difícil errar? Você já parou para refletir sobre isso? Se não, pense sem medo.